Olha aí, galerinha. Já estou aqui na loja do homem de novo. Chegou reposições e já tá acabando, né? Tá acabando. Ah, chegou e já tá acabando. Ó, essa daqui, meu filho, difícil, raridade ver aqui, viu? Muito difícil mesmo. Vou mostrar outras aqui também, que é difícil de achar. Olha aí, ó. Essa aqui o cara só botou um mudo aí na cara desse rapaz e fez igualzinho, ó. Tá vendo? Aí tem essa daqui, ó. Essa daqui é invocada, viu, meu filho? Ó, essa daqui, se eu vi muito, eu só vi uma pessoa aqui em queimadas com essa, viu? E outra coisa, o pessoal pergunta muito, se faz entrega. Ah, faça aqui dentro de queimadas, faça. Aqui em queimadas, né? Mas pra fora fica difícil, né? Fica difícil. Aí tem, ó, essa daí, raridade também. Cadê, ó? O cachorrinho. Esse cachorro aqui é muito invocado, viu? Parece que tiraram foi o crânio dele pra fora. Aí tem aqui, que eu já mostrei, essa. Tá aqui, ó, pendurada. Cadê? O que tem mais aí? Esse é o cachorro. O cachorro, ó. Vendo aí, ó. É. Já tá acabando. Ele trouxe quantos? 50, foi? Foi. 50 máscara, ó. Só tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Tirei essas outras duas pra um menino ver. Ó, e agora vem é ligeiro que pra acabar é ligeiro. Acabar rápido, hein? Ó, até essa daqui também, meu filho. Pra achar aqui dá trabalho. Ai, nunca vi, não. E essa outra é o quê? Essa outra é o do... O cara do Zói. Ih, ó. Ó aí, ó. A loja Cleiton Portes. Fica onde? Aqui no novo mercado público de quem mata. Loja 49. Loja 49, ó. Corra pra cá, viu? Vocês viram? Aqui tem brinquedo também, ó. Tem até a barba argentina. Deu a bexiga. A barba de mestre. Os bonecos, ó. Esse bicho vai me dar um boneco desse de presente pra mim botar numa prateleira nova que eu ganhei. Ô, que eu ganhei não. Que eu comprei. Erro não. Novo mercado público de queimadas, ó. Cleiton Portes. Loja 49, ó. Tá indo aqui, ó. 49. Não erra não. Tem até uma mira aqui, ó. Porque pra você não errar, tá aí, ó. Só olhar a cara desse, rapaz, você já sabe logo. Vim pro Lourinho que ele vai dar um desconto pra vocês, viu? Se ele não der um desconto, vocês... Vocês já sabem, né? Vocês sabem não, né? Acontece o que? Se não der desconto. Não, a gente dá aqui. Ele deu um desconto aqui. Tem que dar, né? Tem que dar um desconto. Dizer que foi pro Lourinho tem desconto. Agora, se dizer que não foi... Aí não tem desconto. Aí não tem não. Tem que dizer, né? Tem que dizer.